Fala pessoal do Aero, tudo bem? Semana passada a internet ficou maluca, principalmente no meio dos simuleiros e dos aviadores sobre um anúncio da Microsoft, o novo Microsoft Flight Simulator, e é disso que eu vou falar hoje. 13 anos atrás, em 2006, a Microsoft fez a sua última versão do Flight Simulator, o Flight Simulator X. E aí, a comunidade de simuleiros, daqueles que gostam de voar no simulador de voo, ficou muito triste. Antes de continuar esse vídeo, já vou pedir pra você deixar o seu like aqui, que é bem importante pro canal, quanto mais likes a gente tem, mais o vídeo vai ser recomendado pra outras pessoas que gostam desse tipo de assunto, então é facinho, é só tacar o dedo no like aí, beleza? E também já vou te convidar pro nosso segundo encontro Palestras da Aviação, que vai acontecer no dia 10 de agosto, em São Paulo. Tô deixando o link aqui na descrição, é só clicar, já cai direto no site, tem todas as informações dos palestrantes que vão ter lá, dos sorteios, de tudo que vai acontecer, e já tá aberta a venda do segundo lote. Simulador de voo. Eu sempre gostei muito de simulador de voo, apesar de, nos últimos anos, eu não ter me dedicado muito a isso, mas é uma coisa que fez parte da minha vida, principalmente quando eu comecei a ter mais contato com a aviação, antes de eu ter até idade pra poder voar um avião. E acho que isso acontece bastante aí com a molecada que quer ser piloto, que quer ingressar na área, que ainda não pode, simulador de voo é uma boa oportunidade pra você ter esse primeiro contato, e claro, pro pessoal que já voa também, pessoal que gosta, é uma oportunidade de você aprender mais, e aprimorar mais as suas técnicas aí, principalmente de voo por instrumentos, enfim. Eu comecei a mexer com o simulador de voo no Flight Simulator 98, que foi lançado em 1997. E de lá pra cá eu comprei todas as versões do simulador, né, as seguintes versões, até em 2006, onde a Microsoft falou, ok, a gente não vai mais fazer esse simulador de voo. E naquela época que eu comecei, em 1997, não só tinha o simulador Flight Simulator, mas outros simuladores também. Quem aí vai lembrar do Sierra Pro Pilot, de 1998, e também do Fly? Era escrito Fly com ponto de exclamação, do ano seguinte, em 1999. Outros simuladores também vieram depois do Flight Simulator, como por exemplo o X-Plane. O X-Plane é inclusive o simulador que eu uso aqui no canal pra fazer os vídeos em realidade virtual. É um simulador muito legal, muito bom, muito realista, inclusive mais realista do que o Flight Simulator X, né. Principalmente porque o X-Plane é um simulador mais atual, né, então inclusive suporte à realidade virtual funciona no X-Plane. Então é um simulador bem legal, eu comecei a usar ele na versão 9, aí veio a 10 e agora tá na versão 11. Existem outros simuladores também, como o Flight Gear e o Infinite Flight, por exemplo. Mas eu não vou muito falar desses outros simuladores, o meu objetivo aqui é falar sobre o Flight Simulator, principalmente entender até onde vai essa nova tecnologia de simuladores de voo. Mas antes de falar um pouquinho do que pouco se sabe ainda do Flight Simulator 2020, da nova versão, eu quero falar um pouco da história, né, da onde veio o Flight Simulator. O Flight Simulator começou em 1977, foi feito por uma empresa chamada Sublogic, e um cara chamado Bruce Artwick, que era o cara que tava encabeçando isso daí, que começou a fazer esse tipo de software. Mas claro que quando eu tô falando de 1977, os computadores eram bem arcaicos, então esse sistema era bem arcaico, não tinha nada a ver com os simuladores que a gente conhece hoje. Em 1979, a Sublogic desenvolveu o FS1 Flight Simulator. Foi a primeira versão de Flight Simulator pro Apple II, um dos primeiros computadores da Apple. Logo no ano seguinte, em 1980, essa empresa, a Sublogic, desenvolveu mais uma versão pra outras plataformas além do Apple II. Mas foi em 1982 que o Flight Simulator começou a ser o Flight Simulator, não vou dizer que a gente conhece hoje, porque, né, a tecnologia é bem diferente, mas começou a ser da Microsoft, né. A Microsoft entrou nesse jogo, desenvolveu isso junto com a Sublogic, e desenvolveu aí o Flight Simulator 3. O software foi licenciado pela Microsoft, e aí foi feito o Microsoft Flight Simulator 1. Aí a primeira versão, de fato, desse legado que a gente conhece. A Sublogic continuou desenvolvendo esse software pra outras plataformas até 1986. E foi em 1984 que a Microsoft lançou o Flight Simulator 2. A coisa continuou andando até que aquele cara que eu falei no começo, o Bruce Artwick, saiu da Sublogic e montou a sua própria empresa, que se uniu com a Microsoft pra fazer a terceira versão do Flight Simulator. Ele começou a ter o gráfico mais em 3D, e começou a usar hardware de aceleração pra poder ter um desempenho melhor ali no simulador. Daí pra frente, foi um desenvolvimento natural de qualquer software, né, que a gente muito conhece ali desde o final da década de 80 até os anos 2000, onde a gente lembra que os gráficos eram bem ruizinhos, bem pobres, bem simples, até uns gráficos muito melhores ali já nos anos 2000. Então, em 1989, foi feita a versão 4, em 93, a versão 5, em 96, a versão Flight Simulator pra Microsoft Windows 95, em 1997, veio a versão do Flight Simulator 98, que foi onde eu comecei a ter contato com esse simulador de voo, no ano seguinte, em 98, veio a versão de combate, o Combat Flight Simulator. Era bem legal, mas já saía um pouco daquele propósito inicial de simular voos, de fazer navegação e tal, era mais voltado a combate, da Segunda Guerra Mundial, era bem legal, mas ele tinha um aspecto mais de jogo mesmo, ele era um pouco diferente do Microsoft Flight Simulator. Em 1999, veio o Flight Simulator 2000, no ano 2000, veio o Combat Flight Simulator 2, Em 2001, veio o Flight Simulator 2002, em 2002, veio o Combat Flight Simulator 3, e em 2003, eles comemoraram os 100 anos do voo. 2003, 1903, Irmãos White, eles comemoraram 100 anos ali do primeiro voo, dos Irmãos White, então veio a versão Flight Simulator 2004, a Century of Flight. E aí, em 2006, veio a última versão do Flight Simulator, o Flight Simulator X. Em 2009, a Microsoft, depois de uma crise muito grande nos Estados Unidos, crise financeira, a Microsoft, inclusive, tendo que cortar custos, um dos lugares a ter corte foi onde se desenvolvia o Flight Simulator, a SES Game Studio. Então, eles mandaram todo mundo embora, fecharam, falaram, bom, a partir de agora, não tem mais Flight Simulator, foi bom enquanto durou. Ainda no ano de 2009, a Lockheed Martin, que é uma fabricante gigantesca de aviões nos Estados Unidos, resolveu adquirir todo o sistema de desenvolvimento do Flight Simulator para fazer alguma coisa nova dentro da empresa para treinamento deles mesmos, que acabou se tornando um novo software. Esse software ficou conhecido como Prepare 3D, que é o Flight Simulator X, meio atualizado, com algumas modificações ali que a Lockheed Martin fez. E, enfim, foi o simulador que muitos usuários do Flight Simulator X acabou usando, principalmente porque todos os add-ons, né, que são aqueles softwares externos que você coloca no simulador, como novos aviões, novos cenários, enfim, aquilo tudo podia ser também usado no Prepare 3D. Então fez com que a comunidade não ficasse tão órfã assim, fosse uma alternativa até com uma atualização de tecnologia. Porém, apesar de ter sido modificado o software, toda a base era a mesma do Flight Simulator X. Então não teve uma novidade muito grande, não teve um desenvolvimento totalmente novo, do zero, de tecnologia ali daquele software. Então meio que se manteve o Flight Simulator X com uma roupagem um pouco diferente, um pouco melhor. O Prepare 3D continuou aí na comunidade, o pessoal usa inclusive até hoje. Mas em 2012 a Microsoft lançou o seu maior fiasco, que foi o Microsoft Flight. O Microsoft Flight, ele durou seis meses, porque foi muito ruim, o lançamento foi péssimo, ninguém comprou ideia, principalmente porque quem gosta de simulador de voo, gosta de simular e não de jogar. Então são coisas diferentes. E a Microsoft lançou o Flight mais como um jogo, ele era um sistema fechado, então não tinha muita possibilidade de colocar esses add-ons. O Flight foi o fiasco total, durou seis meses, a Microsoft descontinuou, apesar de até hoje, se eu não me engano, ainda ter no site para baixar e ver como é que é, mas realmente não vale a pena. As tentativas de trazer um Flight Simulator novo continuou, então em 2014 uma empresa britânica chamada Dovetail trouxe de novo o Flight Simulator X. Eles adquiriram os direitos do Flight Simulator da Microsoft e aí eles desenvolveram de novo ali um relançamento e colocaram o Flight Simulator X na plataforma de downloads de game, que é a Steam. Então o pessoal já podia comprar o Flight Simulator lá na Steam e baixar, isso está disponível até hoje. Além dessa versão do Flight Simulator X, também foi desenvolvido um outro software. Primeiro eles anunciaram que iam fazer dois softwares, o DTG Flight School e o DTG Flight Simulator. Eu não sei direito o que aconteceu daí pra frente, porque eu já não achei mais nada sobre isso, mas eles lançaram logo em seguida o Flight Sim World, mas também não durou muito tempo. O lançamento foi em 2017, em 2018 já foi descontinuado, o negócio não foi pra frente. As imagens eram até que legais, tinha um gráfico bacana e tal, mais condizente com o que a gente tem hoje na indústria de games, né? Vamos falar de games, porque tem um desenvolvimento muito grande nessa indústria, mas não foi muito pra frente. Todo mundo tinha essa visão, essa tristeza em relação aos simuladores de voo. Nesse meio tempo, o cara que preencheu esse gap, preencheu esse buraco, foi o X-Plane, inclusive foi o simulador que eu adquiri, que eu estou usando com a realidade virtual, como eu falei no começo do vídeo. Os add-ons todos funcionam, então o pessoal que desenvolve, desenvolve pra Flight Simulator, desenvolve pra X-Plane, o nível de realidade do simulador do X-Plane é excelente, porque o que manda num bom simulador, além dos bons gráficos, é também o ambiente, né? Você tem que ter um ambiente real. O que eu estou dizendo com o ambiente real? Onde a física real funciona, a dinâmica de fluido, a gravidade, enfim, tudo que envolve na realidade um avião, dentro de um ambiente simulado, quanto mais próximo dessa realidade, melhor é o simulador de voo. Então, se você quer fazer uma curva num avião, subir e descer, você tem que sentir isso como se fosse na vida real. Então, o simulador de boa qualidade vai simular isso o mais perfeito possível. E isso, o X-Plane preencheu perfeitamente, inclusive, passou e muito o Flight Simulator X. O X-Plane, inclusive, já é até certificado pelo FAA, que é o órgão regulador americano, que é a NAC dos Estados Unidos. Então, o X-Plane já pode ser utilizado em treinamentos oficiais, treinamentos homologados de pilotos. Claro, não todas as versões. Tem uma licença específica para esse tipo de uso, uma licença comercial, para que escolas de aviação e até pessoas possam usar esse simulador como um treinamento. O Flight Simulator, apesar dele não ser um software homologado, quer dizer, nenhuma versão de Flight Simulator que você tiver na sua casa, você vai poder oficialmente usar como treinamento. Porém, se a plataforma Flight Simulator, o software, estiver integrado a um sistema de simulador de voo mais profissional, como um mock-up de avião em tamanho real, com os botões nas posições certas, com os instrumentos de voo corretos, inclusive, eu já fiz vídeos aqui no canal com esse tipo de simulador que usa o Flight Simulator, aí sim, aí é homologado, você pode voar, pode contar a hora, pode fazer treinamento oficial mesmo nesses simuladores de voo, onde a base é o Flight Simulator. Qual que é o grande lance desses simuladores de voo, seja o Flight Simulator, seja o X-Plane? É o fato de desenvolvedores poderem fazer aviões, cenários, sistemas pro simulador. Ou seja, o simulador de voo, ele passa a ser, vamos dizer assim, um sistema operacional, onde esses desenvolvedores vão colocando coisas ali e isso cria um sistema gigantesco, praticamente infinito. Qualquer aeronave que existe, qualquer sistema, qualquer cenário, pessoas externas podem trabalhar e vender ou doar esses arquivos pra que todo mundo possa usar. Então isso é muito legal e isso tudo criou uma rede gigantesca no mundo inteiro de simuleiros, que são essas pessoas que usam o simulador de voo muito além de simplesmente jogar. A gente nem gosta de falar que é um jogo, nem é, na verdade, um jogo. O negócio é tão grande que é possível você fazer voos integrados hoje com um controlador de voo, com outras aeronaves, como se você estivesse voando num ambiente real. Então, praticamente, o X-Plane 11 tava nadando de braçadas aí, do nada, sem ninguém nem esperar, nem o pessoal mais ligado no mundo de simuladores imaginava que lá na E3 em Los Angeles, E3 2019, a Microsoft ia colocar um vídeo bombástico mostrando como é que vai ser o novo Flight Simulator, que será lançado em 2020. Não se sabe muito ainda do que vai ter nesse simulador de voo, porque tudo que foi anunciado até agora foi um trailer de um minuto e meio, um site, uma landing page que praticamente não tem nada de informação, mas a gente sabe que os gráficos vão ser surreais. nesse vídeo, nesse trailer, já mostra que é tudo feito em 4K, HDR, ou seja, a quantidade de pontos entre o preto e o branco é gigantesca, você tem muita informação de imagens escuras e muita informação de imagens mais claras, e pelo que foi possível ver nesse vídeo, praticamente, eles estão desenvolvendo um negócio novo. Esse simulador, ele tem, na verdade, que ser todo remodelado, reconstruído, porque aquilo que existia 13 anos atrás, não existe hoje. Pra você ter uma ideia de quanto que é 13 anos atrás, só pra você lembrar, em 2006 não tinha smartphone como a gente tem hoje, não tinha aplicativo, não tinha tablet. O YouTube tava começando. Tudo que existe hoje não existia naquela época em termos de tecnologia, principalmente de internet, era uma coisa muito diferente. Cidades mudaram, aviões mudaram, geografias mudaram, então eles vão ter que realmente reconstruir o simulador todo de novo. Uma coisa que é unânime, todo mundo tá se perguntando, até pelas imagens que tem nesse trailer, que máquina que vai rodar isso? Uma máquina movida a urânio? Uma máquina atômica? A Microsoft falou que isso daí vai ser rodado em dados via satélite e também através de um sistema de inteligência artificial chamado Azure. Esse Azure, ele é um sistema da Microsoft que já é utilizado de inteligência artificial, então, basicamente, o software, ele deve rodar na nuvem, né, então ele vai ser um software online, que quem vai fazer todo esse processamento de dados vai ser esse sistema da Microsoft, esse servidor da Microsoft, e o que você vai ter que ter pra rodar isso bem vai ser uma boa banda de internet pra você poder baixar um vídeo em tempo real em 4K. Mas até aí, isso já é uma realidade. Em plataforma de streaming como Netflix ou Amazon, você já pode assistir um filme em 4K se você tiver uma boa banda de internet, então isso daí já não é nada de outro mundo. Se você comparar com outros gráficos de jogos mesmo, por exemplo, GTA V ou jogos até mais atuais, eu não sou muito do mundo de games, mas o GTA V já tem um gráfico absurdo e você roda isso no Xbox One ou até mesmo na versão anterior do Xbox 360 facilmente. E se você comparar também com outros sistemas, né, vendo lá o trailer, você vê que o nível de realismo de cenário do Flight Simulator 2020 é muito alto. Inclusive, é fotorrealística, quando eu comecei a usar o Google Earth eu até me pensei e falei, mas por que não colocam isso do Google Earth num simulador de voo? E eu acho que é mais ou menos isso que eles estão, ou exatamente isso que eles estão fazendo, eles estão pegando essa tecnologia, que não é na verdade tudo modelado em 3D, mas é mais fotografado em 3D e jogando pro simulador de voo. Muita gente que assistiu o trailer ficou com aquela dúvida de será que tem pós-produção ali, será que isso daqui é realmente o que vai ser o simulador? Algumas imagens ali do trailer realmente foram manipuladas, mas não todas e foram poucas imagens. Na verdade, só pra dar um pouquinho um ar mais cinematográfico, não é nem uma manipulação que vai influenciar naquela beleza que veio desses gráficos ali do simulador. Por exemplo, a profundidade de campo, você vê algumas imagens ali, por exemplo, de um pilato sendo acionado, você vê que o fundo tá desfocado. Provavelmente é uma pós-produção pra deixar aquele fundo desfocado, mas é possível fazer aquilo no 3D, é possível que um game tenha aquele nível também de realismo usando profundidade de campo, né? Isso exige bastante processamento do computador, né? Pra você fazer essa profundidade de campo no 3D, mas é possível, não é impossível. Então eu acho que eu posso dizer que muito, assim, 90% do que vai ser o simulador, 95% do que vai ser o simulador tá ali naquele game. Mas ali, claro, você junta com uma edição bacana, melhores imagens, então você tem captura aí de pôr do sol bacana, com uma iluminação legal, com o sol batendo no painel do avião, então a iluminação manda muito. E a verdade é que só você pegar o histórico da Microsoft em lançamentos passados. Quer dizer, se você pegar o vídeo de lançamento do Flight Simulator X, aquele trailer era exatamente o que foi pro simulador. Uma coisa que me chamou bastante atenção também vendo esse trailer que era bem ruim em todos os simuladores anteriores, acho que o X-Plane melhorou um pouquinho, são as nuvens, né? As nuvens em simulador sempre foi um ponto fraco. E pelo que eu vi nesse trailer o negócio tá bem legal. E também a chuva no parabrisa dos aviões. No Flight Simulator, se eu não me engano, era o 2000 ou 2002 que eles inventaram de colocar umas gotas no parabrisa. Ficou uma coisa ridícula, ficou horroroso, não deu certo. No X-Plane também não funciona muito bem, mas agora, pelo trailer, parece que o negócio tá bem legal, eles foram bem fundo nisso daí. Mas também, aparentemente, pecaram em alguns pequenos detalhes ali, principalmente pelo fato de parecer usar a mesma tecnologia do Google Earth. Então, algumas árvores ou alguns prédios ficam meio borrados, enfim, tem alguns detalhes ali que acredito que o pessoal que construa cenários até possa trabalhar isso futuramente. Mas eu vou falar que, olha, pelas imagens daria pra facilmente fazer captura aí de avião voando e colocar como se fosse avião real que funciona muito bem. Não temos muita informação além disso do que foi passado, quis mais dar uma visão ali do que eu vi, do que eu pesquisei, do que eu sei até agora. Lançamento, a princípio, tá pro ano que vem, 2020, e tendo mais novidades vou tentar trazer aí pra você, beleza? Vou encerrar por aqui então, se você gostou do vídeo não esquece, deixa o like, comenta, fale mais o que você sabe desse simulador, bem importante dividir aí com todo mundo que curte o canal também, que segue o canal e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!